Agora, meus amores, a Tia Kisla irá explicar para vocês as nossas atividades em folhas. E nas nossas atividades, nós vamos continuar com a família silábica da letra S. Isso mesmo, hoje nós vamos conhecer mais duas sílabas. A sílaba C ou C, que é formada pela letrinha S com a letrinha E. Lembrando que essa sílaba tem o sonzinho do C, mas não é formada pela letrinha C, tá bom? É formada pela letrinha S com E, combinado? E também teremos uma atividade trabalhando a sílaba C, que é formada pela letrinha S, com a letrinha I. Também tem o sonzinho do C, mas não é formado pela letrinha C, tá bom? É letrinha S junto com a letrinha I, combinado? Então, vamos lá. Nessa atividade aqui, nós vamos trabalhar a sílaba C ou C, combinado? E a Tia Kisla, lá em cima, colocou a sílaba em destaque. E alguns espaços para vocês treinarem a escrita da sílaba, tá bom? Então, caprichem aí. Depois, lá embaixo, eu coloquei duas imagens. A imagem do cercador e a imagem do seis. Isso mesmo. E embaixo de cada imagem tem o seu nome, a palavrinha que corresponde o seu nome. Secador e seis, tá bom? E embaixo de cada palavrinha tem um espacinho com várias sílabas. O que nós teremos que fazer, Tia Kisla? Vocês terão que pintar, tá bom? Pintar a sílaba que corresponde, a sílaba inicial, a sílaba que começa, que corresponde cada figura. E aí, qual sílaba que começa cada palavrinha aí? Então, encontrem e pintem, tá bom? Depois, lá embaixo, tem um quadradinho, onde vocês terão que registrar, tá? Com o número, aí nesse quadradinho, a quantidade de letras de cada palavra, tá bom? Então, caprichem aí, tá? Agora, nessa outra atividade aqui, nós vamos trabalhar a sílaba C. E a Tia Kisla colocou lá em cima a sílaba em destaque. E do ladinho, colocou algumas linhas, onde vocês também terão que treinar a escrita dessa sílaba, realizar a escrita dessa sílaba. Então, meus felinhos, caprichem aí, tá bom? Depois, lá embaixo, eu coloquei um espaço com vários siris. Vocês sabiam que siri começa com a sílaba C? Isso mesmo, olha aqui a palavrinha siri. Siri começa com a sílaba C. E na nossa atividade, tá pedindo para vocês contarem quantos siris tem aí, ó, dentro desse espaço, tá bom? E registrar lá na linha, lá embaixo na linha, com o número, a quantidade, tá? De siri que aparece aqui, neste espaço. Então, contem aí, tá bom? E registrem aqui com o número, essa quantidade. Combinado? Então, meus felinhos, caprichem aí nas nossas atividades, tá bom? E amanhã, eu volto novamente com mais novidades para vocês. Um grande beijo, ó, no coração de cada um, tá bom? Ó, tchau, tchau, até amanhã!